Pense em um enredo ou uma premissa Crie um personagem principal complexo Crie um conflito central para o personagem principal Escolha uma ambientação interessante Pense em um tema específico Planeje um clímax emocionante Pense em um final com uma reviravolta ou surpresa Leia contos consagrados Monte a estrutura do enredo Pense numa introdução interessante Mostre um único ponto de vista Use os diálogos para revelar os traços dos personagens e os detalhes do enredo Faça descrições usando detalhes sensoriais Termine o conto com uma revelação ou conclusão Leia o conto em voz alta Revise o conto para ver se ele está claro e bem fluido Pense em um título interessante Mostre o conto para alguém e peça críticas e opiniões Se gostou, inscreva-se no canal e curta o vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí